Quem já ouviu falar de Poor Lies de Beethoven no piano, vou mostrar para vocês aqui como tocá-la de uma forma bem simples, mas antes gostaria de pedir um favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor se inscreva, é de graça e você fica sabendo dos novos vídeos, bom, tendo dito isso e o pessoal tendo se inscrito, vamos iniciar, primeira coisa, Lá menor, esse acorde aqui, essa música é tocada, eu vou tocá-la aqui em Lá menor, no tom Lá menor, então você faz o acorde e começa a fazer o movimento, Mi, Ré sustenido, Mi, Ré sustenido, Mi, está vendo o movimentozinho aqui, sai um pouquinho da escala de Lá menor que é só as teclas brancas, mas sai bem pertinho, não é complicado sair, ah mas se eu quiser fazer com esse outro dedo, pode, se eu quiser fazer com esse outro, vai ficar ruim se você usar um dedo só, então tenta fazer dentro do acorde, entendeu, para facilitar depois os movimentos posteriores que nós teremos, então tem Mi, Ré sustenido, Mi, Ré sustenido, Mi, se quiser ficar 20 anos fazendo não tem problema, depois mais uma hora tem que sair, aí quando sair você faz, Si, Ré, Dó, Lá, De novo, desse jeito aqui para o pessoal ver, tá vendo, parou no Lá, depois você tem, Mi, Sol sustenido, Lá, Si, Mi, Sol sustenido, Lá, Si, tá vendo, com o Mi maior, faz o Mi maior, o acorde, dentro desse acorde você tem Mi, Sol sustenido, Lá e Si, depois você vai ter, Mi, Lá, Si, Dó, tá vendo, aí depois de novo, parou no Lá, Mi, Sol sustenido, Lá, Si, Mi, Dó, Si, Lá, essas são as notas, daqui a pouco vou mostrar o quadro para vocês, vocês podem anotar as notas com mais calma, a mão esquerda, se você quiser usar a mão esquerda, assista ao próximo vídeo.